Beleza? Hoje eu vou falar sobre a questão da pivite nos trinca-ferro, tá? Essa questão da pivite ela acontece com outras aves também, mas é muito difícil, dificilmente você vai ver outras aves de porte pequeno contrair a pivite, até porque é muito difícil se tratar hoje em dia um tisil ou um coleirinha só na ração. É muito difícil, porque esse costume demanda mais no trinca-ferro, né? Os criadores estão entupindo muito o trinca-ferro de ração estrusada, sem levar em consideração que a ração estrusada é dura, porosa ou até mesmo a vivita. Tem muito criador que trata só naquela mistura comprada de aí, que tem em mercados aí, em ração, em caso de ração, que vem aquele mix de mistura só com vivita, arroz cateto, aquela mistura cheia de fruta cristalizada. Aquilo ali, além de engordar o pássaro com muita facilidade, caleja a língua dele em pouco tempo. E qual que é o sintoma dele começar a desenvolver a pivite? Vai diminuir o apetite dele, ele vai começar a buscar alimentos, escolher mais o que ele vai comer, entendeu? Aqui em casa eu estou manejando direitinho essa questão também, para evitar a pivite nele. O trinca-ferro é uma ave que na natureza come muito broto de goiá, broto de árvore, inseto, fruta, legumes, verduras. Então, ele é um animal que procura mais alimentos mole, entendeu? Não fica comendo ração, a ração é porosa, dura, isso caleja a língua dele. Ele vai com essa pivite, vai diminuir o apetite, vai comer pouco, vai acabar com, vai baixar a imunidade dele, vai acabar contraindo outras doenças, questão disso. E como que você pode evitar a pivite nele? Você tem que manter sempre uma verdura, um legume, fruta nem tanto, porque também fruta demais, também engorda cada frutosa. É bom mesmo você dar uma couve, ter sempre uma folha na gaiola, na gaiola dele, uma verdura, por exemplo, agora eu botei um pepino para ele, entendeu? Nunca passar um longo período, tipo uma semana inteira sem uma fruta, sem uma verdura na gaiola, que é algo mole, que tire ele um pouco da ração para fazer esse manejo com ele, entendeu? Para dar um tempo da língua dele se recuperar, entendeu? Mas também não quer dizer que toda vez que eu sou trinta-ferro a levar comida para o bebedouro, eu quero dizer que seja pivite. Pode ser simplesmente o mau costume dele, você tem que reparar nele, tem que observar. Para ele ser um bom criador, é uma questão só de paciência, observação e dedicação, entendeu? Você observa ele, se ele não diminuiu a pitiça, ele ainda está comendo bem. Por exemplo, o meu aqui em casa, ele tem o mau costume de levar comida para o bebedouro, mas está se alimentando bem, está piando demais, está querendo cantar, está cantando baixo, mas está cantando, entendeu? Não diminuiu o apetite dele, está comendo bem demais. Então, eu vi que é realmente o mau costume dele, que ele pegou no outro criador, entendeu? Mas eu ainda estou de olho, estou evitando de deixar ele só na ração, estou deixando ele bastante com verdura na gaiola, porque se isso for um começo de pivite, só o fato de eu estar servindo bastante legumes e verduras para ele, já vai amenizar isso, para não ter que tomar uma atitude mais drástica depois, ter que botar remédio, correr para alguém tirar, que isso também não se faz, que isso sangra a linha do pássaro, entendeu? Então, o trinca-ferro tem que ter alguns certos cuidados aí, não é só porque achar que o bicho é bruto, que ele vai aguentar tudo, que não é bem assim não. Então, igual a questão também das patinhas dele, ainda é isso, eu vou fazer um outro vídeo também, questão de pata, bico, promagem, tudo tem que ter cuidado, não é só porque o bicho é bruto, que você acha que ele vai aguentar tudo, porque ele tem muita fibra, que não é assim não, entendeu? Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com o bicho, entendeu? O devido manejo aí, para ter sempre uma ave boa, que é saudável em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, valeu, falou, levado. Ó, manejo. Parvazinha de tenebra, pan. Vamos que ele já fica olhando. Ó. Vai levar. Aqui, ó. Tá, vai levar. Dá, vai levar. Tá, ó. Tá, vai lá. Tá. E aí. Qual é o meu doido? Qual é o meu rapaz? Vai ter visto algum gavião Chatinho O comina Cabe ao meu